e salve salve rapaziada vem trazer mais um vídeo para vocês aí e como é dia de costume aí quem acompanha o canal vem trazer vários cortes de cabelo aí para vocês aí que quer mudar de visual ou você que é barbeiro tá vendo as dicas no youtube está no lugar certo vai deixando um like se inscreve e vamos nessa E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.